E hoje eu vou fazer a cara de pedra, só que com a argila que sobrou daquele outro dia. E vou fazer no meu estilo, se é que eu tenho um estilo pra esculpir. Vocês me pediram e é sempre uma experiência maravilhosa mexer com a argila. A cara de pedra sempre foi arte, desde a Ilha de Páscoa, e sobrevive com o passar dos anos até chegar no atual momento, onde se tornou um símbolo Sigma e até um meme. E é interessantíssimo analisar como as coisas mudam de percepção com o passar do tempo. Eu fico extasiado com o poder de remodelação que o ser humano tem, e isso porque somos os mesmos desde que nos tornamos homo sapiens sapiens. Somos evoluídos e primitivos até então. Nossa história, se comparada com a lua, é miserável. E é legal tendermos a enxergar o impossível no ordinário. Somos cheios de símbolos, e cada vez mais nos apegamos a mais e mais, e veremos se é momentâneo. Mas até isso, até então, não sabemos. E esse seria o modelo de masculinidade perfeita? Masculinidade não é algo arcaico? Pois bem, eu não sei. Eu não sei o que significa ser homem também. Acho que isso é só um termo. É isso.